Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje vários estúdios da Flambal São vários tamanhos, várias medidas para que você possa adequar a sua necessidade E aos seus utensílios, pode ser pesca, caça, viamentos, o que você precisar guardar Inclusive comprimidos também, você vai ver que ele é em plástico transparente, de muita boa qualidade E tem de vários tamanhos, inclusive vem com várias divisórias que você pode utilizar E são resistentes a corrosão, ou seja, tudo que você colocar aqui dentro vai impedir que entra água Vai impedir que coroa os seus produtos aqui Tem vários tamanhos, como eu falei, nós temos sete medidas Uma, duas, três, quatro, cinco medidas Esse aqui é o grande, existem mais duas medidas que nós já fizemos no vídeo e não está aqui no momento São menores que essa daqui Então é isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí